Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores, eu tenho algumas novidades muito interessantes que eu acho que você vai gostar, meu Deus do céu, só que eu vou estar bagunçado a sua também. Bom dia, eu acordei elétrico nessa segunda-feira. Então, amigos, olha só, a gente vai falar sobre os conteúdos que vão acontecer em abril, isso saiu no sábado, na verdade, durante o regional lá do Canadá, da América do Norte, esqueci de onde era o regional, mas saiu durante o regional. E aí, eu ia fazer um vídeo no domingo, só que eu falei, ah, no domingo? Eu vou deixar pra fazer na segunda-feira. Então, bem atrasado, e com certeza vocês já sabem, mas vale comentar sobre o porquê que é interessante isso aqui. Bom, como você já tá vendo aí na tela, nós já temos aí Mega Heracross chegando em abril, e é basicamente o vídeo quase que inteiro pra falar sobre ele, né? Além das estrelas da Cartana, Shine e do Celestila, né? E também a volta do Intense Shadow chegando no jogo e com a versão Shine disponível. Então, vambora, vamos ver como é que vai acontecer as coisas aqui. Bom, nas raízes de 5 estrelas, do dia 4 de abril ao dia 12, temos Cartana, do dia 4 de abril ao dia 12 também temos Celestila. Ambas chegando de maneira regional, ou seja, a Cartana no Hemisfério Norte e a Celestila no Hemisfério Sul. O Tapo Bulo, senhoras e senhores, chega no dia 12 de abril, e o Tapo Bulo é bem importante pra quem joga PvP, né? Quem gosta da Liga Mestre do PvP, e eu acho que até na Great, na Great, não, perdão, na Ultra, deve dar pra brincar um pouco com o Tapo Bulo, porque ele tem uma tipagem bem legal. Mas, na Liga Mestre, ele tem uma tipagem um pouco mais incomum, e agora com o Nature's Madness, que é o... Ah, acho que Natureza Selvagem, ou esqueci agora, Fúria da Natureza. Esqueci em português como é que é agora, alguém coloque aí nos comentários, por gentileza. É... Ele é interessante pra counterar a infinidade de dragões que tem aparecido na Liga Mestre do PvP, no meta da Liga Mestre do PvP. Ao mesmo tempo, ele segura pokémons do tipo Dark, como o próprio Zarude, e é sempre bom você ter uma resposta pra Kyogre, que é um pokémon que aparece bastante, porque ele countera muita coisa que tá no meta atualmente. Então, o Tapo Bulo é bem importante, é um Core Breaker, ou seja, é um quebrador de time, né? Tipo, a tipagem dele, mais o que ele aprende de golpe, mais o que ele tem de stats, é bem interessante. Então, se você joga Liga Mestre, vai valer a pena você ter quem de GG do Tapo Bulo e ter um JV bom pra você poder usar. Eu pretendo fazer algumas raids dele, não sei se o suficiente pra ter quem de GG, mas pelo menos o suficiente pra poder brincar na Liga Mestre. Além disso, amigos, resistiu, chega no dia 25 até o dia 2 de maio, que é meu aniversário. Eu esperei os aplausos, mas enfim. É... Tamo junto. Ele também é útil pra quem quer PvP também, pra quem joga na Great League do PvP. Quem precisa de quem de GG pra colocar ele útil na Ultra, na Ultra Liga, né? Do PvP também. Então, o Resistiu é um dos melhores pokémons da Great e um bom pokémon na Ultra também. Acho que é um dos melhores da Ultra também. Então, vai valer a pena. Agora, a Liga Mestre não se encaixa dentro do metagame também, não. Eu esqueci de falar do Tapo Bulo, que ele é um dos bons atacantes do tipo planta do jogo também. Então, vale também pra raids e ginásio, entendeu? Dentro do PvE. Então, dia 12 ao dia 25, faça raids de Tapo Bulo. Vai valer a pena. E a mesma coisa se você joga PvP no Resistiu, no dia 25 ao dia 2, também vale a pena. Antigamente, esse lendário era inútil. Quando ele vinha pras raids, nossa, todo mundo odiava a presença dele nas raids. Hoje já não é tão odiado, não. Vale a pena o Resistiu também, pra quem joga PvP. Bom, Mega Charizard no dia 4 ao dia 13. Se você não tem... Se você já tem bastante Mega Energia e já tem um bom, já evoluiu, já não sei o quê, ignore-o, porque no dia 13 ao dia 25, essa Mega Ride do Heracross é bastante interessante. A gente vai falar, inclusive, dele. Eu até separei o Mega Heracross aqui, pra gente dar uma olhada aqui. Esse é o Mega Heracross, é um pokémon do tipo inseto lutador. É o nosso regional, e quando eu digo nosso regional, é um regional brasileiro, brasileiro, mas na América do Sul, é um dos poucos regionais que Mega Evoluem, né? Tem ele, o King Gascan, que eu sei que Mega Evoluem, né? De cabeça são os únicos que eu tô lembrando. Talvez tenha mais um que eu esteja esquecendo. O Mega Heracross é bastante importante dentro do meta, porque ele se tornou, acabou se tornando com os movesets que ele tem, ele tem que contratar... Aqui não tá, tá? Os movesets, né? Por mais... Como ele vai acompanhar os mesmos movesets, ele tem que contratar cara e corpo a corpo, né? Então, aqui é bem interessante pra ele, porque torna ele o melhor atacante do tipo lutador em Megas Evoluções. Na versão Shadow, talvez ele competa com algumas coisas, como tipo o Mega Blaze Ken e tal. Ele compete com o Mega Blaze Ken, que na teoria até é um counter dele, mas a diferença entre o Mega Heracross e o Mega Blaze Ken tá nos stats. E no moveset, ele tem um contra-atacar, que é interessante pra ele, né? Carrega um pouco mais rápido, só um pouco mais rápido do que o Focus Blast. E na teoria, ele tem... Na teoria não, na prática, ele tem mais stats, tem mais CP. Então, o Mega Heracross é um pouquinho mais interessante. Ele é um pouco mais defensivo também. Eu até, acho que... Separei aqui, peraí. Eu separei não, eu menti muito pra vocês. Eu separei não. A gente pode dar uma olhada no Mega Blaze Ken aqui e perceber pelos stats o quanto ele é mais interessante do que o... O quanto o Heracross é mais interessante do que o Mega Blaze Ken nesse sentido. Como você pode ver aqui, são 329 pontos de ataque, 168 de defesa, 190 de estamina. Esse é o Mega Blaze Ken. Já é muito forte. Tem o Focus Blast, né? Mas é um moveset, embora seja muito forte, é um moveset que demanda um pouquinho mais de energia e ele tem um pouco menos de defesa. Um pouco menos não, ele tem bastante... Tem bastante diferença da defesa do Mega Heracross pro Mega Blaze Ken. E também de CP também. Então, logo, olhando do jeito que está aqui, o Mega Heracross passa a ser o melhor lutador enquanto não chega o Mega Lucario, que eu acho que ele deve ganhar pelo moveset, né? O Auro Esférica é um pouco melhor, eu acho, do que o corpo a corpo. Então, o nosso regional é bem interessante e bem forte. E democrático também, porque teve uma época que só aparecia a Heracross. Agora ele tá sumido. Mas na época que ele tava bastante... Aparecendo bastante, eu acho que tem muita gente que conseguiu pegar. E aquela coisa também, né, amigos? O Mega Heracross tem uma tipagem também que ajuda quem quer fazer a Mega Ride dele. Como é inseto lutador... Olha, inseto lutador sofre dano duplo pra voador. Então, Shadow Moutris e principalmente o Raikwaza com o Dragon Ascente lá, Ascensão do Dragão, é muito interessante a ponto do Mega Heracross ser solável. Talvez seja possível solar com... Principalmente com o advento desses dois pokémons. Mega Haikwaza com o Dragon Ascente, né? Com Ascensão do Dragão. E o Shadow Moutris com... Com os ataques voadores dele, né? Ataque do céu e o ataque de asa lá. Então, bem interessante. Bem fácil de fazer. Dano duplo pra voador, que é uma tipagem que... Muita gente tem muito ataque, né? A gente tá falando de Shadow Moutris, mas... Também posso tá falando de Shadow Staraptor com o Fly lá, com o Voar. Bem mais fácil de ter também. Principalmente pelo... Pelo fato da gente já ter tido dia da comunidade dele. Evento de Sinnoh. Muita gente já tem 100% do Staravia. Ou do Staraptor. No caso, não a versão Shadow. A versão normal, né? Que também pode ser útil. Mas a versão Shadow é bem melhor, tá? Então, cara, não vai ser um Pokémon difícil de fazer. Um Pokémon importante pro meta. É um regional interessante. Uma Mega Evolução extremamente forte nas duas tipagens. Tanto o Inseto como o Lutador. Mas na Lutador é onde ele se sobressai um pouco mais. Bom pro meta. E uma Mega Evolução bastante imponente. Então, acho que... Vale a pena você gastar uns passos no Mega Heracross por tudo isso. Vai ser um Pokémon bastante democrático no metagame do jogo. E vai fazer a diferença pra quem precisa de Pokémon do tipo lutador também. Porque, por incrível que pareça, o Machop, pra quem iniciou o jogo há pouco tempo, o Machop era o melhor Pokémon pra você ter no tipo lutador. Democrático, um dos melhores DPS. Super útil em tudo. E o Machop sumiu. O Machop também só tá aparecendo em evento especial. Então, pra quem começou o jogo agora, eu encontrei algumas pessoas que têm dificuldade com o tipo lutador porque o Machop não tá aparecendo com tanta frequência. Pessoas que perderam o dia da comunidade que teve com o Kelder e por aí vai, né? O próprio Machop, Machamp. O dia da comunidade dele. E por aí vai. Então, não perca. Se você tá passando por isso, não perca o Mega Heracross porque vai ser bom pra sua conta. Continuando, senhoras e senhores. Iniciando o continuamento. Temos aí Mega Agron do dia 25 ao dia 2 de maio. E aí, nesse caso... Ah, é só se você não tiver o registro. É que assim... É até interessante na tipagem metal, viu? Não é dos piores, não. Porque ele vira uma tipagem única. Mas o negócio é que... Cara, é uma Mega Evolução que tem um DPS semelhante ao Metagross Shadow. E tem um DPS... Semelhante nada. Na verdade, ele perde o Metagross Shadow. E o Metagross normal chega perto dele. Então, é uma Mega Evolução que não vai fazer tanta diferença pra você, não, viu? Na tipagem metal. Então, quando chegar o Mega Metagross... Cara, essa tipagem metal é uma tipagem que é muito dominada pelo Metagross em todos os sentidos. Entendeu? Você... O Metagross normal domina. Shadow Metagross domina. Vai vir um Mega Metagross no futuro que vai comer todo mundo vivo. Então, é... Enfim. É só se você não tem um registro. Se você quiser uma Mega Evolução nova. Enfim. Por aí vai. No caso das Shadow Raids, teremos Shadow Entei chegando no jogo. Com a sua versão Shine chegando durante todos os finais de semana de Abril. Aqui é interessante porque... Não vou falar pra você que, meu Deus do céu, isso aqui é muito Metagame. Mas o Shadow Entei faz um trabalho decente na tipagem Fogo. É... Ele não é melhor do que o Shadow Blaziken ou que o Shadow... Ou não é melhor do que o Shadow Moltres também. Mas o Shadow Entei é interessante. Então, vale. Até vale. Principalmente se você não tiver o Shine. Então, eu gostaria muito de ter um Shadow Shundo dele, por exemplo. Ou um Shine, né? Né? Do Shadow Entei. Então, até vale pelo Metagame. Mas vale mais pelo Shine, porque é muito bonito. Entendeu? Na minha opinião, é claro. Mas se você for pensar único e exclusivamente em Metagame... Olha, tem melhores, viu? Não é dos piores, mas tem melhores do que ele. É... Continuando, senhoras e senhores. O Tapo Bulo vem com... Vem com Nature's Madness, né? Como a gente já sabe, né? É possível você colocar TM Elite se você já tem um 100%. Então, fique tranquilo em relação a isso. E, como você já sabe, no PvP, o Nature's Madness, ele debufa a defesa do oponente. Ok? Bom, do dia 4 de abril ao dia 9, tem o Sizable Surprises, que é aquele evento que vai trazer a Kartana e a Celestina Shine no jogo. É um evento baseado no Wamer. E o outro Pokémon que eu até esqueci agora. É um evento meio... Ah, o Impod. O Wamer e o Impod. Chegando o Shine. A gente já falou sobre isso. É o último vídeo do canal. Dá uma olhada lá. O Dia da Comunidade Clássico é o dia 7 de abril. Traz o Beigon, né? A gente já sabe. Super importante. Também tem vídeo no canal pra quem quer saber. No dia 12 ao dia 17, tem o evento Bug Out, que deve ser um evento focado em tipo inseto. No dia 13, o dia do Mega Heracross, né? Como a gente já sabe. É um dia dele, né? Focado nele. Então, das 2 às 5 da tarde. Vai ser bem interessante. No dia 20... No dia 20, temos outro Dia da Comunidade. Só que não é o clássico. Dessa vez é o Dia da Comunidade mesmo. Ainda não foi informado ao Pokémon, mas descobriremos juntos. Talvez seja alguma coisa do tipo inseto pra acompanhar o evento aqui, né? Do dia 12 ao 17. Mas vamos saber. No futuro. No dia 22 ao dia 26, tem o evento da Sustentabilidade. E no dia 28, um evento de ovos aqui, né? O Hatch Day. O dia de chocar ovo. O que que vem nesse evento? Algum baby. Qual baby? Source, eu sabe. E a Niantic. E algum povo. E o povo do Código do Jogo já deve, talvez, ter alguma coisa. Né? Esse aqui... Não vou nem fazer... É... Ah, não vou nem fazer um... Ah, meu Deus do céu. O que que tá... Qual será o Pokémon daqui? Porque não sei, né? Né? Fora que tem... Talvez ter algum evento de Páscoa também nesse rolê todo. Que não foi informado ainda. Né? Que não está aqui, necessariamente. Mas acho que deve ter um evento de Páscoa. E... E é isso. E é isso, amigos. Esse é Abril. Eu acho que o Abril vai ser o mês interessante, viu? Bastante evento focado em Pokémons, provavelmente, inseto. E talvez planta pelo fato da sustentabilidade aqui. E... Enfim. Acho interessante. Eu gosto. Acho que não tá um mês ruim, não. Tá? E aí? Temos o que mais? Temos o que? Horas lendárias. Vamos lá. Tapo o Lely no dia 3 de abril. Cartel no dia 10. Celestilo no dia 10. Cada um no seu esfério. Tapo o Bulo no dia 17. Tapo o Bulo de novo no dia 24 de abril. É... Na última semana, né? Nas horas do Loforte, temos o Bate, Krogang, Trubbish e Clefairy. Os quatro têm funções diferentes no PvP. Assim, o Garbodor é o que é o menos utilizado, né? É o que é o menos meta. Mas é possível você utilizar o Garbodor também, que é a evolução do Trubbish. E assim, temos de bônus, né? O que mais vale aqui, na teoria, é o XP pra quem precisa. Porque, por incrível que pareça, o bônus de Dust está focado no Widow, Widow, Caterpie e o Ample. Eu ia chamar o Widow duas vezes. O que é bem interessante é ser um triplo insetinho, né? Eu gosto dessas horas do Loforte que tem essa... Essa galera aqui, né? Junta de uma vez só. Acho interessante, eu gosto. E é aquela coisa, né? É sempre boa hora do Loforte, dependendo do bônus que você precisa. Então é por isso que eu separo, às vezes, o bônus, né? Então, nesse caso aqui, se você precisa de XP por causa de level, é bem interessante você não deixar de participar no XP por captura e XP por evolução no Krogang e XP por captura no Trubbish, no dia 23. No dia 16, se você precisa de Dust, que é o que todo mundo precisa hardcore, ou não, todo mundo precisa jogar esse dia 16 pra Dust, vale a pena. E como são três Pokémon, até é interessante, porque alguns deles têm um Shiny um pouco mais em comum. Tipo, o Rumpel não é um Shiny tão fácil de se achar, porque não aparece tanto mais. E o Caterpie também não. Agora o Eidl teve dia da comunidade, né? Então talvez seja um pouco mais fácil. Agora o Caterpie e o... Meu Deus do céu. Agora me veio na cabeça que o Caterpie e o Rumpel podem ganhar um dia da comunidade. Jesus, tomara que não. Mas enfim. Cara, esse é a última página, né? Então, esse mês de abril tá interessante, viu? Não tá ruim, não. Eu, pelo menos, particularmente, eu acho que é um mês que vale a pena. Entendeu? Eu acho que é um mês que vale a pena jogar. Ah, não tá tão ruim, não. Já teve meses bem piores. Esse aqui tá bem interessante. Tem eventos interessantes. Com possibilidades interessantes. Não é a primeira vez que a gente tem uma semana de sustentabilidade. O Dia do Harakos é interessante. Evento de ovo ou de pesquisa também é sempre legal. Então, cara, eu de verdade acho que vai ser uma coisa legal aqui, viu? As raids estão boas. Pra quem joga PvP ou não, tem coisa do meta. Tem coisa que tá fora do meta. Em termos de raids e ginásio, tem coisa pra PvP. Coisa que não é tanto pra PvP. Então, cara, bem interessante aqui, viu? Acho que vai ser um mês interessante pra você jogar. Ok? É isso. Pelo mês de abril, coloque aí o que você acha. E esse é o vídeo de hoje. Boa segunda-feira. Semana tá só começando. E não deixe de me seguir nas redes sociais. Instagram e Twitter estão na descrição do vídeo. E também a Twitch, onde eu faço live de Pokémon GO dos Jogos, tá? Além disso, amiguinhos... Seria bem interessante se você deixasse seu like, se inscrevesse e comentasse aí o que você achou desse mês. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.